Meus amigos, a ex-mulher aí do atual da Jojo Todinho, cara, perdeu a paciência aí, né, com o prefeito de Barra do Piraí, né, o Mário Esteve, né, o prefeito de Barra do Piraí, né, lá no estado do Rio de Janeiro, porque ele teve uma fala muito infeliz, galera, inclusive ele foi até expulso do partido, né, porque ele falou o seguinte, olha a sua ideia desse prefeito, cara, ele disse que as mulheres, pra poder ter um controle das mulheres, né, tinha que castrar as mulheres, cara, o negócio é doido, e aí acabou pegando mal aí essa fala dele, né, e inclusive ele acabou até sendo expulso, olha só o que essa menina aí falou, no caso que a ex-mulher do atual da Jojo Todinho acabou falando pra esse prefeito aí, cara, ela perdeu a paciência, se liga só no desabafo que ela fez aí, segue a gente aí pra vocês não perderem nada que rola no canal, se liga só. Deixa aqui minha indignação, porque quando a gente compra um barulho, a gente tem que comprar uma briga certa, né, e eu trabalho com muitas meninas que vêm de Barra do Piraí, aqui pra Volta Redonda trabalhar, e tem que deixar teus filhos em creche e escola, pra você, Mário, porque eu sou mulher, e se o prefeito daqui fala um negócio que o senhor falou, eu bato lá na porta dele, eu faço um escândalo, ah, eu faço, sabe por quê? O senhor disse que meninas tem que ser castradas, né, que as meninas de Barra do Piraí tem que ser castradas, você tá cansada de fazer creche, né, que legal, quando você entra pra política, é pra você fazer pela população, né, pra você ir pro microfone com meia dúzia de pau no que fica lá aplaudindo o que você fala, pra poder falar asneira, não. Você como político, prefeito, tem que honrar o cargo que você tá, e não ir pra rua falar merda, não. O que você tá querendo fazer, falar que tem que ser feito agora, imagina se tivesse sido feito anos atrás, né, talvez sua mãe, anos, bem anos, você deve ser velhinho, né, anos atrás, e você talvez não estaria aqui falando um monte de merda, né, com certeza não estaria. Pra mim, o que teria que ser castrado hoje, é o que você tem no meio das pernas, e com certeza isso aí não tá valendo de nada, né, e outra coisa que eu falo pra você, se é pras meninas novas que tão engravidando, em vez de você vir pras ruas falar merda, investe em campanhas de conscientização, né, nas escolas, falando como se prevenir, eu sei que as mães tem que fazer de casa, mas por que você, em vez de ir pra rua falar merda, você não vai, então, investir nesse tipo de campanha, não é? Não vir pras ruas querer humilhar, porque pra mim você tá querendo humilhar as mulheres de Barra do Piraí, você tem que honrar o posto que você está, que você não merece estar, pra mim você nem merece estar aí, e eu sei que vai chegar até você, então pra mim, você é um bosta. Meus amigos, o negócio é doido, hein, cara, deu pra ver que ela ficou bastante nervosa aí, hein, galera, com esse prefeito aí de Barra do Piraí, também vamos ser sinceros, cara, olha só a fala do cara, olha só o que o cara vai falar a respeito das mulheres, o cara falou, vamos ser sinceros, o cara falou uma verdadeira asneira, pô, uma verdadeira barbaridade o cara falar um negócio desse, né, o negócio é doido, agora ela também tem que tomar cuidado com esse negócio aí, cara, porque deixar com esses caras aí, não, é meio complicado, hein, mas enfim, o prefeito falou uma grande besteira, o que vocês acham aí? Ou você acha que ele não falou nada demais? Segue a gente, se nos seguiu no início e até o próximo vídeo, é nóis, fui!